E nessa aula você vai aprender essa segunda parte do tema do filme do Titanic, em fingerstyle, na viola caipira, com a tabuatura. E se você não assistiu a primeira aula, para que você entenda melhor, clica aqui nesse card, vai lá para a primeira aula, assiste a primeira aula, passa a introdução da música, depois você volta aqui e pega essa segunda parte. E aguarde a próxima aula, que vai ter a terceira parte desse tema. Bem, eu vou tocar a melodia que vamos aprender aqui nessa aula, em seguida eu volto com toda a explicação, passo a passo. Olá, nosso professor Alex, estou com a Prosa, aqui é sobre viola caipira. Bom, mais uma vez eu quero lembrar você que são três aulas, na terceira aula vai estar lá no primeiro comentário, disponível um link para você acessar o meu site, Viola Caipira Descomplicada, para você baixar a tabuatura desse tema aí, totalmente grátis. Porém, se você tiver assistindo esse vídeo no futuro, já dá uma olhada aí no primeiro comentário desse vídeo, para ver se o link já não está disponível para você. Ah, e não me esqueça de deixar seu like, se não for inscrito, inscreva-se no canal, porque toda quinta-feira eu venho trazendo novos conteúdos como esse, assim, dessa forma, você não vai perder nenhum novo vídeo que virá aí pela frente. Bora lá! Então, só para recordar, a minha viola está na afinação de Mi Maior, cebolão Mi Maior, e o tema dessa música também está em Mi Maior. Bom, então, para a gente iniciar aqui, essa nossa primeira parte, que é logo após a introdução da música, a gente vai tocar do quarto par para baixo, vai estar em cima do acorde de Mi Maior, solto, né? Do quarto par para baixo, todas as cordas. Depois, o primeiro par, solto três vezes. Aí, você vai estar em cima do acorde desse Si Maior aqui, só que você vai pegar só o segundo par, lá na quarta casa, e o quinto par, solto ao mesmo tempo. Depois, o primeiro par, lá com o indicador da mão direita, duas vezes solto também. Vou fazer mais no tempo aí, para você ouvir o sentido. Fica nesse tempo aí, mais lento, né? Claro. Em seguida, a harmonia vai estar caindo em cima dessa pestana de Lá Maior. Só que a gente não vai poder fazer essa pestana, porque a melodia vai estar no segundo par, na quarta casa. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar com o dedo 1, no segundo par, na quarta casa, e o 2 e o 3, no quarto e terceiro par da quinta casa. Então, a gente vai tocar todos ao mesmo tempo. E aí, você vai pegar o dedo 4, que está aqui, e vai colocar no primeiro, no segundo par, da quinta casa. E vai tocar uma vez aí, esses três pares ao mesmo tempo. Depois, você vai pegar o primeiro par, na segunda casa. Vai tocar uma vez. Quando você tocar novamente, você vai arrastar até a quarta casa, porém, você vai tocar o quinto par junto. Que está nesse acorde ainda de Si Maior aqui, só que ele está pegando a melodia aqui no primeiro par, e não está colocando as outras notas do acorde. Só essas duas notas mesmo. Então, depois do arrasto, você tocou o segundo par na quarta casa, né? E vai voltar, arrastando até a casa 2, e vai tocar novamente o primeiro par agora, na casa 2, com indicador, e o quinto par solto. Ao mesmo tempo. Vou tocar aí, então, desde o início dessa parte aí, até aí a gente foi mais lento, né? Agora a gente vai começar praticamente igual. No Mi Maior, né? Solto, do quarto par para baixo, apenas, todas elas. O primeiro par lá, com indicador, solto, três vezes. A mesma nota aqui é o segundo par na quarta casa, e o quinto par solto, que é desse acorde de Si Maior aqui. Igualzinho ainda o primeiro par duas vezes solto. E aí você vai fazer o acorde de Lá com nona, faz o Lá Maior, e tira o dedo número 3. Três vezes. Pode tocar em todas. E aí você vai fazer esse acorde de Si Maior aqui, só que sem essa nota aqui, eu tô do do 3. E não vai tocar no primeiro par. Três vezes também. Aí do quinto par até o segundo par, você pode tocar em todas. Ó, não pode soar no primeiro par, você pode encostar algum dedo da mão direita em cima do primeiro par, se caso a gente derrar o Lá, aqui nesse par não vai sair som. Então, vou do início até ali, bem lentinho. E assim, Essa parte aí, dessa aula que a gente está vendo, ela vai se repetir duas vezes. Então eu vou fazer ela duas vezes mais lenta, para você ver o tempo que vai entrar novamente. Então eu vou fazer ela. Eu já vou tocar essa parte do Sol agora, no tempo normal, para você poder ouvir como é que está ficando tudo isso aí. Lembrando que, se você está gostando desse tipo de metodologia de ensino para viola caipira, aí no primeiro comentário tem um link para que você possa estar conhecendo o meu curso de viola, Viola Caipira Descomplicado. Clica lá e dá uma conferida, que vale muito a pena. Clica lá e dá uma conferida, que vale muito a pena. E na próxima quinta-feira eu vou estar trazendo aí a parte final do tema do filme do Titanic em fingerstyle na viola caipira. Portanto, já deixa ativado aí o sininho das notificações, para que você não perca a parte final dessa aula. E se você gostou desse vídeo, compartilha nas redes sociais com seus amigos. Dessa forma, essa aula também poderá estar chegando até outros violeiros, pode estar ajudando outros violeiros que também gostam desse tipo de conteúdo. Se ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu estarei te ajudando. Um abraço, boas violas e até a próxima!